Oi pessoal, eu sou a Tânia, mais uma das organizações, faço parte da organização desse World Camp ESP 2018, queria agradecer a participação de todos e dizer o quanto é importante a função do participante, tanto do voluntário como também do organizador. Eu mesma comecei a participar dos eventos em 2012, depois participei do 13, 14 e no último 2017 fui palestrante e hoje eu estou aqui na organização, então é quase que uma evolução essa comunidade World Camp e a força dos participantes é que faz ela estar sempre forte e sempre crescer, valeu? É isso aí.